O Campeonato está para frente, recupera a Nilson Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! GOOOOOOOL!!! Do Brasil! Pelé! Mil como ele se emociona, caminhou Pelé, apontou! GOOOOOOOL!!! Olhem aqui no centro! São setenta mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui não nasceu, mas que escolheu as suas maiores glórias, aqui é das suas maiores consagrações. É difícil explicar o Pelé, o que o Pelé fez e tentar fazer qualquer comparação. Pelé é um apelido óbvio de Edson Arantes do Nascimento, em que é até uma marca dele em que ele separa a pessoa física do jogador. Ele fala, o Edson é uma pessoa, o Pelé é outra, ele mesmo reforçou essa marca do que é ser Pelé. Ele foi campeão do mundo em cinquenta e oito, com dezessete anos, conquista o seu último título em setenta, antes de fazer trinta anos, antes de completar trinta anos. Que bola, bola! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no placar! Olha lá, olha lá, olha lá, no placar! Deus me pague Pelé! Golaço de Pelé, salveia! Golaço! Veja a repetição! Olha a repetição! É gol de craque! A genialidade dele está no que ele era capaz de fazer dentro de campo. Ele fazia gol com todos os pés, de cabeça, de voleio, de bicicleta, fez o gol de placa no Maracanã. Enfim, você tem uma série de momentos do Pelé que você conseguiu fazer um filme inteiro só com os momentos mais geniais dele. Então, é dentro de campo que está a genialidade do Pelé. Sempre foi uma figura um pouco controversa, fora de campo, com algumas opiniões que não agradaram a maioria. Mas ele sempre conseguiu ser visto como um jogador de futebol, como um atleta. É uma expectativa que se tem no futuro. Se algum jogador vai conseguir repetir esse feito de ter três títulos mundiais no auge que ele jogou, sendo muito importante, principalmente no primeiro e no terceiro. O que o Pelé representa, essa genialidade dele dentro de campo, foi capaz de colocar o Brasil no mapa do mundo. Até hoje, ainda que as novas gerações já não tenham tanto essa referência que o Pelé teve para as gerações anteriores, ele ainda é uma pessoa reconhecida mundialmente. Já foi considerado um dos homens mais famosos do mundo. Que era, onde você vai, há uma referência de quem é o Pelé. Vamos lá, garoto. Quero ver pegar essa aqui. Pensei que fosse meu amigo, hein? Eu sou seu amigo. Ele foi chancelado por grandes, grandes figuras públicas e pelos próprios jogadores que ou jogaram com ele ou viram ele jogar. Como o Puskas diz que ele não coloca o Pelé como o melhor jogador de todos os tempos, ele coloca o de Stefano. Porque o Pelé ele não pode nem colocar como isso, porque ele está acima disso tudo. E o Reagan uma vez falou que ele foi cumprimentar, foi se apresentar ao Pelé e falou Ah, eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, que você é o Pelé, todo mundo conhece. Com aquela serenidade, os que conhecem, os que sabem, agora correndo e para o Diabolo! Gol! O nosso Pelé! É invadido o Maracanã! Chegou o doblão! Gol! Apesar de ter toda a sua carreira praticamente em Santos, o Maracanã não foi o grande palco do Pelé. Como ele, qualquer lugar que ele fosse, ele seria a estrela. No Maracanã ele marcou o milésimo gol, ele foi campeão do mundo sobre o Milan, ele marcou o gol de placa. Então, ele é esse cidadão que vem de uma cidade de interior, mas que ele é a do mundo. Muito obrigado! Obrigado.